Eu Vim de Muito Longe Se você nunca jogou, hoje vai ter que pular Eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra jogar Se você nunca rezou, hoje vai ter que rezar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Se você nunca pulou, hoje vai ter que pular Bate calma minha gente, que a roda vai começar Eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra pular Bate calma minha gente, que a roda vai começar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Mas eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra jogar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra jogar Já peguei meu virimbau, já comecei a tocar Já chamei volta do mundo, e a volta que é o mundo da camarada Bate calma minha gente, que a roda vai começar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra jogar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Se você nunca brigou, hoje vai ter que brigar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Oi, a rasteira vai comer, e o martelo vai quebrar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Ei, mas eu Vim de Muito Longe, eu vim aqui pra jogar Bate calma minha gente, que a roda vai começar Ei, você pula de lá, e eu digo de cá, camarada